A beleza de nossas canções, a nossa música invadida no Brasil, o show que você estava esperando, Pesqueiro do Equador, os nossos ritmos, Marco Monteiro lança seu novo CD nesta sexta, dia trinta, no Teatro Margarinas que vazaba, às vinte e uma hora. Participações especiais Lia Sofia e Simone Almeida. Informações três dois zero dois quatro três um sete. Tchau, tchau.